Nós queremos dizer que em momentos como esse a gente precisa se agigantar. Nós vamos garantir a resistência, denunciar que o ataque à democracia faz parte do golpe. É a continuidade de uma imposição de um projeto que só se faz através do autoritarismo, da imposição. Porque eles querem entregar a nossa previdência pública, destruir o Estado, montado nos tempos do saudoso Getúlio Vargas, um gaúcho que defendeu o Brasil, que defendeu a nação. E nós queremos dizer que nós, eles vão ter luta nas ruas, porque nós vamos defender o direito de Lula ser candidato a presidente e também o PCdoB. Aqui também apresenta, no cenário nacional, a Manuela Dávila, essa gaúcha arretada que defende a democracia, que defende o direito de Lula ser candidato para poder apresentar saídas para essa crise. Viva o Brasil! Viva o povo brasileiro! Viva as mulheres! Viva a Dilma Rissefe! Vamos à luta!